O Céu é festa aqui, com um aberto de mão, um abraço apertado, um sorriso brilhado. Vamos louvar a Deus que está aqui, que está aqui, só porque você vem. Nós iremos a Ti, oferecer que todos o nosso pé, nós iremos aos filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãs. Vamos louvar. 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 Vamos louvar.